Qual foi a cena, assim, que você mais gostou lá? Que você fez lá? Porque você é criadora de conteúdo, né? Adulto, é. Atriz. Qual foi a cena que você mais gostou, assim, que você fez? Foi com quem? É, com a atriz, com... Ah, e a cena que eu mais gostei... Com homem, com trans... A cena que eu mais gostei... A cena que eu mais gostei foi a cena de índio, que a gente foi mesmo pra uma locação toda indígena. Mas aqui no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. Com a Pampan, né? Aquela que tem a maior papeca do Brasil. Tipo, assim, eu acho que foi uma cena bem legal. A gente índio no meio da floresta. E a mulher, assim, que mais me deu o mesmo desejo sexual mesmo. Que eu sou doida mesmo. É, assim, que todas as vezes que eu lembro, fico até excitada. Todas as vezes que a gente fez sexo e gravamos, foi a Pampan. Foi a gravação mais bacana sua. É, a Pampan. Porque aquele negócio é tão grande, massageia, diferente. Parece que tá te beijando na mesma hora que tu tá penetrando. Sim, a Elisa, né? Que eu gosto muito também, porque é muito cachorra. E a Fecha também, com a Elisa Santos. Com a Elisa Santos, é muito cachorra. E também gosto muito da Yasmin. Porque ela, no anal, é uma mulher que você... Ela tá ali no anal e ri, né? Eu nunca vi uma mulher sendo penetrada ali atrás e rindo, né? Lá na portinha de trás e... E rindo, ela ri. E aquilo ali te me dá um... Se bobear, te dá gargalhada. Dá gargalhada. Me dá um tesão muito grande isso na Yasmin Mineira. A Yasmin Mineira, Mineira, né? É, a Yasmin Mineira. Tenho vontade de chamar ela aqui no meu programa também. Maravilhosa. Você vai gostar. Inteligentíssima. Ela tá cursando, eu acho que é o último ano de medicina. Vai ser doutora. Você já gravou com essas mulheres todas famosas, né? Já. Porque a Pampan, ela tá numa ascensão muito grande. Sim. Elisa Santos é muito famosa. Acho que é uma das mais famosas dela. Sim. Depois vem a Pampan agora, que tá nesse sucesso todo. Eu acredito que o número um é Elisa, o segundo é a Pampan, sim. É, depois essa Mineira também tá muito famosa. Foi a primeira trans que a Elisa Santos... Não, a primeira trans que a Pampan gravou. Foi comigo. Foi eu e a minha irmã. Eu tenho uma irmã trans. Ah, você tem uma irmã também? Sim. Bianca. Ah, é? Bianca Ferraz. A gente foi a primeira trans da Pampan. E realmente é o maior sucesso. Mas é sua irmã mesmo de sangue? Minha irmã de sangue. Teu pai, da tua mãe lá? Sim. Mais nova que eu. E teve quantos filhos, teus pais? Somos em quatro. São quantos o quê? Meninos, meninas, são quantos? Então, meu pai fala que são três meninas, né? Mas, na verdade, são três meninos e uma mulher. Duas trans, uma mulher mesmo, que é a mais velha. E o meu irmão, homem. Ele é homem? Ele é homem mesmo. Hétero mesmo. Homem mesmo. Mas maravilhoso. Meu irmão é incrível. E como é que é a relação com vocês lá? Muito bem. Minha família nos trata muito bem. Realmente, se você falar pro meu irmão ou pra minha mãe que eles tiveram três homens, até o meu irmão vai brigar com você, tá? Ah, é? É. Ele fala, não. Eu tive três irmãs. Três mulheres. Ah, se eu alguém brigar com o meu irmão, ah, teu irmão, seus irmãos. Ele corrige. Não, minhas irmãs. É minhas irmãs. Então, tipo assim, a minha família é muito de boa. Te defende eles de um incidente. Nossa, se tiver que derrubar tudo aqui, eles derrubam. Mas não podem falar mal. E o seu pai e sua mãe também é assim? Hoje? Também. Os dois. Eles falam minhas filhas. Minhas filhas, desde pequena. Nunca tive problema. Cabeça bem aberta, né? Uhum. Bem aberta. Sabem que a gente trabalha com conteúdo, sabe? De tudo. Quando eu parei de atender, eu falei pra minha mãe que eu ia focar só nos vídeos, né? Falei, se chegar um vídeo ou outro aí pra vocês, inclusive já mandaram. Eu fico no alher. Eu falei pros meus pais. A minha mãe, ela é muito capricorniana, né? Eu sou capricorniana também. Sou de Capricórnio também. A gente ia focar, né? Sou de 8 de janeiro. Eu sou de 13 de janeiro. A gente ia focar do quê? Trabalho e dinheiro, né? E a minha mãe perguntou assim pra mim. Minha filha, esse conteúdo você vai conseguir comprar pelo menos um pedaço de terra, um terreno pra você, uma fazendinha, porque em Mato Grosso a gente ama fazenda. Eu falei, sim. Ah, então vai. Porque as pessoas falarem, não importa. E é assim que é. A minha única preocupação... Eu não ligo pro que as pessoas pensam, nem a minha família. A minha única preocupação hoje é a cotação do dólar. Porra. Tem pergunta aí, meu diretor. Ela tem uma voz forte, né? Uma voz potente. Grave, grave. Bem grave. Aí a pergunta que chegou é, se na hora em que ela está lá, na parte ativa, os caras querem ouvir uma voz mais feminina, sensual, ou uma voz mais máscula, mais forte? Poxa, é boa. Bom, primeiramente, os caras nunca vão ter a opção de querer ou não querer, né? Porque eu que comando, eu gosto de comandar, de dominar. E vai ser sempre uma voz forte mesmo. Vai ser chamada de eu, você sempre o homem. Ele vai ser sempre a mulher. Eu gosto até de falar, vai, faz, senta pro teu macho. Eu sou o teu macho, você é minha puta, minha cachorra. Então, é sempre a voz grave. E até quando eu chego ao orgasmo, sai uma voz... Quem já viu meus vídeos, sai uma voz... Não é que eu fosso, sai um... De bem masculina mesmo. E eles gostam lá masculino? Meu público gosta bastante. Meu público gosta muito. Mas já teve algum que falou, não, eu quero ouvir uma voz feminina? Enchim, já. Eu lembro que quando eu atendia, algumas amigas minhas tinham clientes, né? Que falavam, ai, chama uma amiga. Chama uma amiga. E às vezes ela falava assim, ah, tá, vou chamar a Ayla. Ai, não, a Ayla Gatina não. É muito masculina. É muito forte. Domina muito. Não faz com carinho. Quero mais feminina. Tipo a Manu já é mais feminina. Mais feminina, sim. Por que que acontece? Existe público pra tudo, né? O sol brilha pra todos. Então, vai existir o meu público. Os homens que sentem atração pelo que eu sou. Ou como eu faço. E vai existir público que não vai gostar. E vai preferir outras. Como existe aqueles que querem as passivinhas. Aqueles que já preferem as ativonas. E assim vai. Então, sim, já perdi cliente. Porque eu queria você passiva. Isso, ficar passiva ou mais doce. E você falou passiva de jeito nenhum. Passiva de jeito nenhum. Quem manda aqui sou eu. Caramba. É do meu jeito. É do meu jeito. Aí o diretor. Aí o diretor só balança a cabeça ali, ó. É, meu irmão. Mas é muito bom dominar teu controle. Eu amo ter esse controle. E aí, meu diretor? Eu tenho controle até do meu orgasmo. Eu gozo a hora que eu quero. É mesmo? Eu posso transar 10 horas. As meninas que gravam comigo percebem isso. Inclusive, a Frances ficou chocada, né? Quando a gente gravou. Ela, antes, semana passada, ela falou… Tem um controle total. Ela falou, meu Deus. Ela falou que ia gozar e gozou. Tipo, é muito que eu tenho controle em tudo. Tipo, é muito bom. Então, vamos lá. Obrigado.